Motivos para você não jogar Pau World Primeiro de tudo, o nome dos monstrinhos de lá se chama Pau Na verdade, minto eu Quase tudo lá se chama Pau Duvida? Presta atenção nisso aqui então Alma de pau pequena Ah, não foi convicente o suficiente? Beleza então, peraí Fluído de pau Segundo motivo Lá tem o pau que dá uns pegas nos humanos Então, se ela pegar o seu boga Você já sabe né Você vai acabar virando automaticamente um furry Ai, ela quer chupar meu pênis A não ser que você seja inscrito no canal né Ninguém é furry aqui E terceiro motivo Quando um pau morre, você pode fazer um churrasco Pera, dá pra comer os pau? Duvida! Agora eu quero jogar esse jogo pra um cara Quer saber? Esqueça esse vídeo sobre...